O que? Eu aqui Deixa eu ver aqui não Agora arruma aí Deixa eu falar onde já está E aí pessoal, aqui fala o grande E mais um mais de Mobo Ponto e o Hoje eu Pessoal Eu vou jogar Nesse servidor Pessoal Vou tentar jogar Pessoal em um servidor Com 15 pessoas Pessoal 15 pessoas Vai estar lotado? Vai! Olha quanta gente Mas né Tento fazer um desafio Para mim mesmo Fazer um desafio Para mim mesmo Eu sou Ruau Niau Tchiu 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 Niau Errou 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 Tá errando o estilo Gente o que eu ta errando Toas As flechas e vai gastar material tá gastando a tua só o escala é muito ruim de ir aqui na na escola ou é ou é se eu ficar aqui ó vou dar meia volta ai 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 é feita e vai precisar apertar x aqui né nossa no morro 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 oluyor liberdade só morro morro Se a pessoa gosta de deixar ativo ali, né, apertar E e apertar X. Não, não dá, me ajuda. Uau, uau. E aí pessoal Uh, ta formando filamento Ae Tô formando pedra pessoal E matando o bi O boi Tô tentando matar pessoal Tô tentando matar pessoal Olha aqui Olha aqui Ai que co... Ah Ah não Calma Boi pai Tu ta matando Calma Boa minha kill Tá pessoal Tô 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 hummm só aboguei o lobo não é lobinho 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 opa o 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 vai dar comigo ali o 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